Jaqueline, enfim posso falar que começo a viver, eu te amo. It takes everything we have to face it. Rápido, você tem certeza? Sure. Jaqueline, com essa aliança eu faço um compromisso contigo, prometendo ser fiel todos os dias da minha vida, respeitando você, amando você, na doença ou na alegria. E eu prometo ser fiel a ti todos os dias da minha vida e vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Estar com essa aliança, eu faço um compromisso contigo, prometendo ser fiel todos os dias da minha vida, amando você, na alegria ou na tristeza, prometendo honrar-te, respeitar-te todos os dias da minha vida. E vou te fazer o homem mais feliz dessa terra. Estar com essa aliança, eu vou te fazer o homem mais feliz da minha vida. Eu declaro vocês marido e mulher. Vocês já beijaram, mas podem beijar de novo. Eu vou te fazer o homem mais feliz da minha vida. Eu vou te fazer o homem mais feliz da minha vida. I don't care, I go with you anywhere We're ready for anything We're ready for anything We're ready for anything